Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Bebê, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Prova de amor, mostre o teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro, querendo te empresto Se entere da coisa, sem haver engano Bebê, te amo, nem sei se te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Com prova de amor, mostre o teu novo canto Com prova de amor, mostre o teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo, te amo Obrigado.